Se inscreva aí no canal primeiro, antes de conversarmos, canal DJ Inácio, canal no YouTube, para assistir mais vídeos, mais novidades. Hoje vim te contar uma coisa, uma coisa muito interessante, a coisa interessante é suruma, chamba, muito cuidado com chamba, muitos usam mais essa suruma aqui, embora não é necessário, mas fuma-se, mas outros usam muito mais essa suruma, sabe? Meu sobrinho, Antônio, onde fumou suruma, foi no funeral com o amigo dele, porque eles gostam de andar muito junto. Fumam mesmo, esses jovens fumaram, ih, 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 manau, 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 não posso dizer, até o tchandibundi, rapá, doi o coração. Quando começam a fumar aí, foram no funeral, bem quieto, aquele sol das 14 começou a subir caretos, um para outro, um para dois, dois para três, outra pergunta para o amigo, entrambrada, ele primeira vez morreu, mas sabe, o amigo, em vez de prestar atenção na pergunta, logo responde na hora, nada, é hábito deles, muito cuidado, se inscreva no canal, aqui é Mazuzi Júnior, se inscreva.